Não, não, não! Chega aí rapidinho. Bom dia! Chega aí, posso trocar uma ideia com você? Bom dia! Posso trocar uma ideia com você? Bom dia! Oxi, bom... Bom dia! Calma, rapaz. Posso trocar uma ideia com você? Bom dia! Bom dia, então, desculpa. Você não tem educação? Seu pai não ensinou nem sua mãe, não é educação? Desculpa. Dê bom dia as pessoas primeiro antes de se comunicar. Ah, tudo bem. Pronto, bom dia. Bom dia, Edinaldo. Bom dia, Edinaldo. É o que você quer. Posso trocar uma ideia com você? Bom, não, mas aí fale. Ah, então... Ele está dentro desta, né? Não, em você. Pede... Pera aí. Pede pano não está aí não, né? Não. Está preso? Está preso. Ah, posso entrar? Tipo, bom, não é para entrar. Você quer entrar. Eu não tenho nada para falar com você nada. Ah, eu sei que a gente não marcou resenha nenhuma. Galera, às vezes eu... Marco uma resenha com ela e o Nau está ciente. Que a gente vai fazer uma resenha. Hoje não tem nada. Você já chegou aqui e nem bom dia dar. Mas nem por causa disso a gente não pode perder a oportunidade de... Bom, eu tenho um compromisso... De mandar... Sim, é agora? É. Então você não vai poder fazer. Olha o que você vai fazer. Não lhe interessa. Não lhe interessa o que eu vou fazer. Isso não lhe interessa. Está nervoso? Não lhe interessa o que eu vou fazer. Falando, tudo bem. Mas vai ser coisa rápida. Nau, a galera admira muito a sua inteligência, você sabia? Olha, agora... A galera sente saudade das suas palavras. Isso, é. De estímulo, de incentivo. Palavras de cobrança. É comigo. Entendeu? Então nunca mais a gente fez nada nesse sentido. Eu pensei... Aí agora... Aí agora... Calma. Fale, meu filho. Calma. A gente que está num momento e tem um assunto que eu queria abordar novamente é as pessoas que estão devendo, velho. Sim. Que estão devendo e não querem pagar. E não paga não é porque não tem, não. Não paga porque não quer. Então eu quero que você, com sua capacidade intelectual, dê um recado para essas pessoas que tem como pagar, que deve, que na hora que está com o pé doendo, vai lá bater na porta do amigo, do vizinho, pedir ajuda, pedir favor e na hora não sabe retribuir com a palavra que se comprometeu. Então eu quero que você, nao do canal original, dê a sua voz. Receba na canela. Pague, se você precisou, você usou, então você tem que contribuir com sua palavra. Se você pode pagar, pague, porque vou dizer uma coisa a você, dor de barriga, não dá uma vez só, nao. Então se você traz ver, não pague. Isso aí. Se não pagar. Vai tomar no caneco. Agora é o seguinte, e além daquelas pessoas também, né, que inclusive fazem apostas. É. E não paga. E aí, você está me devendo a cerveja, está me devendo a cerveja da aposta, e não pagou. Aí você está me chorando de as coisas. Eu, eu. Estoura, não. Eles, lá, eles. Você também está no meio. Eles, eles, eu sou eu. A palavra que você mandou para eles serve para você também. Sim. Você me deve obter. Não bote, não. Não bote, não. Não bote na minha cara quando eu não gosto. Não bote. Sim, não é ver, sim. E outra coisa? Vem cá, pague minha cerveja. Sim. Perdeu a aposta. Ó, boa coisa de errado, você botou o cachorro para cima de mim. Sim, minha cara. Tá, tá. Lá para investir, eu peguei ar. Ele, você veio me encontrar em contradição porque eu lhe dei para vocês. Eu lhe pago, eu lhe pago, pai. E pago, porque ontem está comendo água aí. Quatro cervejas. Não é que na minha casa me cobrar, não. Aqui é a sua, aqui é a sua, aqui é a sua, é a sua, é a sua, é a sua casa? É a que é a sua casa? Não. Porque você, já saí, você, não, pronto. Não vou pagar, eu não vou pagar. Você não vai pagar, não. Não, e outra coisa, saia. Poxa, eu tô mal. Saia. 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 Pô, velho. Poxa, não, pera aí. Sai, vai. Sai, vai. Sai, vai. Sai, vai. Pai aí, velho. Vai, vai, vai. Sai, vai. Sai, vai. Sai, vai. Sai, vai. Sai, vai. Sai, vai. Sai. Tá pensando que cachaça é água, não, do canal? Misericórdia. Larga essa malvada, menino. Ha, ha, ha.